Para quem não sabe, eu tenho um segundo canal de um jogo muito maneiro que une Free Fire com Fortnite e se transforma no Omega Legends Que é um jogo novo que tá trazendo muitas novidades Então se você curte o jogo multiplayer Battle Royale, cola lá no meu segundo canal Vai tá aqui no izinho, no card aqui em cima, beleza? Então vai lá, por favor, te peço ajuda pra gente chegar aos mil inscritos lá E agora, bora pro vídeo? Ai! Ai, cara, a Alequina mandou a gente se encontrar por ali Mas eu tô com um pouco de sono e eu tô meio doidão hoje, cara Então o negócio não tá muito... O negócio tá meio tenso, mas... Tá, era por aqui que ela falou Ai, ali, ó, ela tá ali em pé Oxi, ma... Ixi, Maria, velho O que que é isso aqui, Alequina? Fala aí, bom dia E aí, ô meu... Lindo, maravilhoso Fala, gata, e aí? Qual é que é? Essa motoca é sua, é a... Essa motoca é minha Ela é a melhor de todas as motos Não existe uma se... Que 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 é isso, isso? Eu nem fiz uma melhor do que ela Tá bom, tá bom Olha só, Alequina Você vai ficar andando de moto E moto, você sabe que a sua mãe sempre falava Que moto era uma coisa muito perigosa, né? Você sabe disso, não sabe? Porque na moto, você não tem nenhuma proteção Você bateu, você que voa, filho Não tem cinto, não tem nada Uhum Usa capacete, então Já era, Alequina Vai virar putinzinho É isso aí Mas olha só, Alequina Sua moto até que é maneira Até que é maneira Mas grande bosta, pessoal Essa tomatinha Como assim, grande bosta? Ah Ela é a melhor do mundo Ela é a mais rápida do mundo É a melhor de todas Olha só O modelo dela O formato dela Tá, 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 Alequina Ela não é a melhor do mundo, vai Fala sério Ela não é a melhor do mundo Existem motos muito melhores do que a sua Só aceita, minha filha Só aceita Tipo qual? Moto Tipo a minha moto A sua moto Também Moto tem Ah, não tenho? Não Ah É, eu realmente não tenho Mas se eu tivesse Ela seria muito melhor que a sua Eu tenho certeza Quer ver? Ai, ai, ai É metido mesmo Só quer ser o melhor Olha só, Alequina Não, você que quer Eu só quero quebrar a sua cara Olha só, Alequina É o seguinte Eu vou então atrás de uma moto Pra ser a Spider Bike Certo? Porque eu já tenho uma aranha móvel E tal Então eu quero um Spider Bike agora Pra eu poder me locomover com mais agilidade E ela tem que ter um pneu Que deixa com que eu Ah Ande pelos prédios E faça umas manobras igual ao do Homem-Aranha Beleza? Eu vou atrás de Spider Bike Pra comprar com algum vendedor aí Misterioso Depois eu volto aqui E a gente aposta uma corrida pra ver Qual é a melhor moto Beleza? Se a minha for a melhor Eu posso destruir a sua E se a sua for a melhor Você pode destruir a minha Fechado? Ai, ai, ai Eu duvido você conseguir achar uma moto Tão bolástica assim Ah, duvido? A minha já foi muito difícil Então, beleza De abaixar o cabão, né? Ai Então, beleza Eu vou atrás da minha moto aqui Tchau, Harley Falou Uhul Homem-Aranha Ai Ai Ai, minha Vesícula Tá Beleza Cheguei por aqui Cadê Ai, meu Deus Ai, ali Vem um atropelamento Ah, legal Acho que essa é a moto, né? É, mas cadê o vendedor, mano? Que Ah Eita Tá doido, tio E aí E aí, Jafa Beleza É tudo, cara E aí, cara Beleza Sou eu Homem-Aranha Eu tava interessado em comprar a sua moto Quanto é que tá? Tá ligado, né? É o lor da cara Ela tem tecnologias E ela é super avançada, certo? Super avançada Tem tudo que você precisa Que você pediu Hum Eu posso fazer um test drive? Pode Valeu, otário Ah Ah Moleque Agora eu tenho uma moto Eu tenho uma moto Ai, beleza Quase que não deu pra frear Fala aí, Tony Stark Ai, que que é isso? Não acredito nisso Você conseguiu Consegui E essa aqui é a minha motoco Ó, 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 ó Ela é o bar, Larlequina Cala, cala, cala Como não? Deixa eu ver Olha só É, olha lá Onde é que ela é? Ah, vamos Ah, 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 não O cara tá olhando ali, Arlequina O cara ali, o cara ali Tá filmando a gente, Arlequina Ele tá filmando Sai daqui, cara Ai, tá ficando famoso Ih, era bom ficar famoso, cara Ih, Arlequina Eu só dei um petelequinho nele Ele caiu Ele é muito fracote Vamos ligar pra ambulância Pra ambulância Pra ambulância ali salvar ele Tá, já liguei aqui Estranho Eu só fui zoar ele Eu dei um petelequinho Assim ele caiu no chão Doidão Tá, enfim, Arlequina Agora tá na hora Da gente Apostar a nossa Finalmente A nossa querida Corrida Beleza? Eita O cara Não vai ficar bem ali não, ó Ó Eu vou tacar uma granada Pode ser? Granada pra start Ok Quando explodir A gente vaza É, exatamente Quando a granada explodir A gente vaza Mas vai até onde? Claro Até o fim da estrada Até o fim da descida, é Tá, beleza Ó, fica atento Eita Tá atirando, filhão Aê Eita Eita Que doideira Que doideira Olha isso Ai Ela só me bateu Ela só me bateu Minha moto aqui Ai Volta aqui, moto Acabou a estrada Venci Ela bateu Eu fui pro outro lado Bati você Você me empurrou Da pista Eu sou vencedor Ai Ai Nossa Vai ficar cheio Do sanguinário Aqui, ó Eita A Arlequina Ela é uma péssima Uma péssima Pelota de moto Né, A Arlequina Olha, A Arlequina Então agora Cadê você Agora eu tenho Eu vou nasar Não vou nasar nada Vou ter que perseguir ela Vou ter que ir atrás dela Filha da mãe Ela foi embora Já era Filha da mãe Eu vou ter que ir atrás dela Bosta Ela não quer que eu destrua A moto dela Então ela fugiu Ah Eita Ele me achou Me achou Me achou Vai, 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 vai Corre, corre Meu Deus Perseguição insana Já era, Verão Já era Tu foi seguindo Ah Cheguei, cheguei Eu vou te pegar A Arlequina Volta aqui Ai, caramba Eu não posso deixar ela chegar Até o túnel Eita Meu Deus Cadê ela, cadê ela O que é isso? A moto dela ficou ali Cadê ela? Agora Agora é comigo Agora é comigo Strike É isso, Arlequina, agora eu vou destruir sua moto, não tá nem aí, olha isso, consegui, olha, ele perdeu, minha motinha que custou muito caro, muito caro, ó, era o trato, Arlequina, era o trato, esse era o trato, meu Deus, o cara tá doido, o cara tá doido, pronto, acabei com ele, Arlequina, que bom, ai, chega aqui agora, tenta roubar, eu consigo, vambora pra casa, ai, ai, você perdeu, você perdeu a luta e agora eu tenho a Spider Bike, pelo menos vocês conseguem voltar pra casa.